Olá pessoal do YouTube, aqui seu amigo Power Mafia, de volta aqui em Farm Simulator 2019 Estamos aqui na fazenda de porcos, estamos aqui com uns porquinhos do Power Mafia Bacon Costelinha, rabada, não rabada não, rabada do boy O boy do Power Mafia, os porquinhos aqui estão em cima do porco Olha só que beleza, a festa dos porcos Eu quero falar para vocês aí da criação de porcos, como é que cuida, como é que trata Se dá dinheiro, se não dá dinheiro Coisas bastante importantes, você está jogando aí seu Farm Simulator Mas podem ver, está limpinho, aqui vocês têm que limpar Vocês podem limpar também com o carregador frontal Também dá na mesma coisa, só que esse sistema meu é um sistema aí prático Ou de três esteiras, também é muito prático Aqui vai a água, você tem que carregar com água Porco feliz é porco com água comida, não é verdade? Aqui meu menu de animais Então estava falando aqui, a limpeza está em 100%, está limpinho, vocês viram lá Beleza E o água, temos aqui 3.500 litros, está faltando aqui um pouquinho Um pouco de palha também está faltando No momento eu estou aqui com 20, né? 20, 22 porcos, seria isso? 5, 10, 15, 20, 22 porcos Eu comprei, quando eu comprei, eu comprei dois de casa Tinha oito porcos, quer dizer, os porcos, eles se multiplicam aí Com velocidade Você pode fazer aí a sua venda de porcos E pagando aí o seu empréstimo Ou aí de acordo com a sua necessidade Você vai aplicando dinheiro na fazenda Se você está criando, você não precisa se preocupar aí Que outra pessoa que vai fazer esse porco virar beijo Vou mostrar aqui o preço Beleza, garoto? Vou abrir aqui meu menu Isso Cada porco aqui, ele pode ser vendido por mil Aqui eu estou trabalhando com dólar Mil dólares Você põe aqui A taxa de carretos 100 dólares Você ganha 900 dólares por porco Ou se você quiser alugar aí a carretinha Você consegue economizar algum dinheiro Então, vou mostrar aqui como é que trata Dos porcos E o que a gente faz Então, vou pegar aqui meu trator Começar aqui com a água Deixar os porcos super bem hidratados Eu já deixo uma carretinha de água Essa carretinha aqui é uma carretinha de 8 mil litros de água Aqui, vai estar aí Descarrega a água Beleza, quando estiver vazia você vai no lugar que tem a água Para carregar novamente Qualquer lugar no mapa serve Vamos ver aqui o local Vamos ver aqui o local Por exemplo, aqui No local baixo Aqui Você pode ser trazido a carreta Aqui nessa parte E recarrega Temos aqui Também a represa Aqui Dependendo, então Cuidado com a represa A represa é muito profunda A inclinação Ela é muito severa Então pode ser difícil, perigoso você sair Nós temos um outro lago aqui Qualquer lugar Você encosta a carretinha de água e recarrega De graça Sem problema Vamos voltar lá Então já está carregada a nossa água Para os porquinhos ficarem felizes E temos a palha também Tem que colocar a palha para o corpo Aí ele fica feliz Também vai se reproduzindo E ele gera Aí o strome Que é o fertilizante sólido E o churume Que é o fertilizante líquido Estão aqui dentro Aqui o líquido O churume E aqui o sólido O strome Tem bastante strome Bastante não Ainda não deu Acho que Uma carreta Deve estar quase dando uma carreta iluminável Uns 10 mil quilos De strome Mas eu vou mexer com isso Você colocando Adicionando palha Você tem O subproduto Beleza garoto Então vamos aqui Com o meu Tratorizão 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 Aí Da sobra da plantação De aveia De trigo E cevada Você coloca a máquina Para fazer a fileira De palha E com uma outra máquina Você pode recolher Você tem dois metros Esse aqui Que ele gera Essa pilha de palha Beleza Comecei bem com a carregadeira Despeja Pensar que ele está nesse local Mas não está nesse local Ele poderia já absorver Vocês viram que lá dentro Já ficou cheio de palha Eu não sei porque ele não absorve Ele só absorve através das esteiras Eu poderia até fazer um outro esquema Desse de esteiras É verdade Fazer um outro sistema de esteiras E fazer automaticamente Já alimentando aí Com palha Vamos ver aqui Se vai entrar Com o meu corpo E acabou Beleza Quanto mais porco tem Mais palha você Você precisa Vou pegar aqui a palha E temos essa outra máquina Que ela é mais realista Aqui Essa azul E amarela Você coloca A palha E ela é espalhada Vocês podem ver aqui No meu carregador frontal Existem ali Duas pecinhas Referente aqui A ponta E o de baixo Que é o peso Chegando aqui Você engata A máquina Já apareceu Mais uma Duas pontinhas Ali Então Eu quero aqui A segunda Que eu aperto G Que vai estar na segunda E eu aperto Q para soltar Então eu já tenho aqui Olha aí Uma forquilha de pallet Uma forquilha de fardo Desculpem Forquilha de fardo Para fazer aí O fardo Trabalhar aí Com o seu fardo Para que gere aí Para O fardo já é de palha Mas Mas Os porcos São enjoados Vocês podem ver lá dentro Tem Um Fardo aí De palha Lá dentro Está bonito Está gostoso Mas eles não querem Dessa forma São meio Enjoados Então você vem aqui Na máquina Tem que colocar o fardo Em cima da máquina Tanto faz Redondo Ou quadrado Vai dar a mesma Opção Então você soltou Você tem que trabalhar De forma que ela fique O fardo Fique dentro da máquina E A forquilha De fardo Fique fora De palha De palha Um desafio Mas Mas Tudo nesse jogo É Um Desafio Então Não se preocupe Com isso Tem que ter Perseverança Habilidade Perseverança Beleza Garoto Tenta não dar Um trampo Na máquina Aqui Senão o fardo Pode cair Quase que caiu Beleza É que está No momento Está cheio Estou com muito peso Na frente Por isso que A roda do trator Ela inclinou Aqui Está lotado Se não É o mesmo tipo De descarrega Você apertaria Aí A máquina Vende em funcionamento Só para vocês Terem uma ideia Do funcionamento Da máquina Vou colocá-la Para funcionar Aqui Não posso Fazer mais palha O que é isso? Quem vem Falar o que eu posso Não fazer Nesse jogo Não senhor Vou colocar a cor aqui Let's concorrer Olha Eu abri-lo aqui E forma A palha Na palha Na formato Vamos dizer De poeira É isso aí Garoto Aí você pode Usando Ou trazendo O caminhão Já direto Ou fazendo Dessa forma Que eu acabei De demonstrar São métodos Que você pode Utilizar Garoto Beleza Sai Para o segundo Até eu me atrapalho Para o segundo E os porcos Tipicamente Eles comem comida E o porco Ele é interessante Também Porque ele tem Uma variedade De alimentação Que é Bastante Importante Interessante Vamos ver lá O menu Dos animais Tem a vaquinha Mais assim O símbolo geral De animais Milho Milho É o principal Ele tem Uma eficiência Uma eficácia De 50% Na felicidade Do seu porquinho Trigo E cevada Tem um pouco Menos de eficiência Eficácia 25% Aqui Ou é trigo Ou é cevada Pode ser um Ou o outro Pode ser um E o outro Não tem problema Você pode trazer Um pouco de trigo Um pouco de cevada Ou só trigo Ou só cevada Essa é uma coisa Que o pessoal Não costuma Explicar Aqui também O grão de soja Tem aqui Uma eficiência Eficácia De 20% Que é a mesma coisa Ou pode ser grão de soja Ou canola Ou girassol Ou um pouco De cada coisa Não tem problema Nenhum E também Aqui Vai ser Uma eficiência Muito mais baixa De batatas Ou beterrabas Também é a mesma coisa Pode ser Ou batata Ou beterraba Ou um pouco De cada coisa Não tem problema Nenhum Deixa eu falar Do meu sistema Aqui De alimentar porcos Vou mostrar aqui Os porcos Eles fazem sujeira Em vez de ser Se limpar Eu faço Essa reciclagem Você joga De novo Para dentro É uma variação O pessoal Costuma usar Um sistema De De três Esteiras O que é interessante Mas De rosto Estratou Assim É uma variação Do sistema Aqui também Eu tenho já Uma carretinha Já posso Também atuar Como um Um recipiente Para mim Colocar aí Mais comida Aqui está com ração De porco Que ela vai misturando Todas as coisas Para ser tradas Beleza garota Também aqui Eu vou alimentar Aqui meus Meus Bacons Beleza Reação de porco Acionada Desceu ali E aí Para dentro Para ver A ração de porco Ela pode ser adquirida Na loja De toda O botão E aqui Um saco De mil quilos Exatamente Mil litros Mil quilos Ração de porco A ração de porco O porquinho Bonitinho Você pode comprar A ração de porco Vocês podem ver Porquinho pequeno Porquinho médio Porquinho grande Só que No jogo não é assim O porco Já nasce grande Não fica porquinho Filhote É engraçado isso O que que vem Na ração de porco Todo aquele Sistema Que a gente Já viu Parece um pouquinho Vai ter uma fração Pequena De Que não está saindo Do trator Engraçado isso Vou mostrar aqui A ração de porco Já é uma coisa Mais balanceada Ela já vem Com milho Trigo Cevada Soja Granala Giraçol Batata E beterraba Tudo Junto E misturado Aquele negócio Bonito Gostoso E trocante O que está mais precário É a batata E beterraba Que eu também Nem plantei Eu vou falar a verdade Eu peguei Uma missão Não tem essas missão De batata E beterraba Sempre tem uma sobra De produção Você pode Ao invés de você Ir na loja Já vender Você pega Que traz Algum acordo Com o contratante Que salve Alguma coisa O contrato Ele é finalizado E você tem uma sobra Você pode Usar Essa sobra Da mesma forma Que eu fiz Com a ração de porco A mesma coisa Entra aqui Com o Trigo Cevada O milho Principalmente O principal É o milho O milho Que é 50% Da felicidade Do seu suíno Beleza Assim como Os outros Grãos Eles não comem Aveia Isso é interessante De falar Já estou lendo Tem um monte de palha De jeito Aqui São produtor De palha Beleza Tem muita palha Aqui para dar para o porco Fazer esprume Fazer churume Beleza Está tudo no esquema A garota Moleque Então basicamente É isso O porquinho Dá lucro Aqui Cabe bastante O porco Você vai Deixando o porco Feliz Que ele vai Se multiplicar E depois Você vende ele E quando você estiver Comendo aquela feijoca Você vai saber Que você contribuiu Para o progresso E a alimentação Do porco Não é verdade? Então pessoal Essa é a minha dica Eu acho que é um bom negócio Vamos ver Para falar a verdade É um bom negócio Tem alguns negócios Que não são tão bons Por exemplo O negócio de palha Você vai Vou fazer Fazer de palha Para vender Ah Dá pouquíssimo Demoliu Pouco Pouco Acho que ninguém Cobre esse investimento De equipamento Como eu estou usando Aqui para Para os animais Para mim Vamos dizer Compensa Vendo um pouco Faço Um pouco Mas Se tratando Do porco Especificamente Que é o tema Do vídeo Porco é um bom negócio Você ganha aí Mil por porco Você pode vender Na charretinha do porco Pode vender assim Com a taxinha Você já vai ganhando Dinheiro Porque aqui cabe Aqui cabe Se eu não me falo em memória Cabe 250 porcos Não tenho total Mas é isso Então você vai comprar O curral São O grande é 250 Eu gosto São 300 porcos Então é porco Para bexiga Dá para você fazer um dinheiro Beleza garoto Está falando da palha A palha não é um negócio Muito bom Mas Então vamos aí Toda gente se aproveita A fazenda Cada Cada tiquinho De dinheiro É importante Na verdade Então vou ficando por aqui Um abraço Seu amigo Fala é máfia Para você E aí